Carro de malandro Carro de malandro Vê som full, telos bruto Intima de com força e que os bico fica mudo Nós dá de bonézão, mó chaleco no suporto Muriçota tá bolado, quando vira quina é susto 10 horas da noite de pomada na rua Neonuva e Nelta, Lisboa no porta-luva Nada se encontre ao pelo amor na moral Nos bazooko, rap, grita as periga, apaga o pau Vê que nem expresso, um derri-grau de arrisque Boizinho da classe nobre lá de cívico e uísque Nós tem seis bocas, tem chevette astuciosa Que é carro de malandro, caravan cabuloso Na rua é o comboio, em ritmo febroso Sobe e desce no morro e os policia de pouso Um bico na BR, pois da blitz nós não passa O doca tá em cima, nego só que não dá nada Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro e tima quando vira quina Indubitavelmente pelas ruas da perifa Os marafa sente um beck, na quadra rola um rap De porta, mala aberta, nem morracha dos moleques Só firmeza e ó, nos becos só dá nois Na quina do sigilo é só apagar os faróis Disposição de sobra, quem vê na madruga corre Em toca de aranha, muriçoca, não dorme Em carro de malandro, comédia não tem carona No trajeto da quilombo, DF até minha goma Sempre esperto, no meio dos policia nós disfarça Só no sapatinho e pá, fazendo um graça Um camufla, camina no banco, carona é mato Na porta do colégio, quem tá no corre, tá ligado